Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Eric Tô fazendo vídeo aqui na cidade de Ilha Comprida Tô aqui com a Suelen, com a Larissa Tô aqui com o Gustavo também O menininho ali Nós estamos aqui curtindo esse paraíso, gente, olha Olha que maravilha Estamos aqui curtindo esse paraíso Que é aqui na Ilha Comprida, Iguape Um lugar realmente muito bonito Então pessoal, aqui Ilha Comprida é uma cidade muito linda, maravilhosa Tem muita opção de lazer, muita opção de passeio Esse vídeo é só para demonstrar um pouquinho o lugar onde a gente está Olha que maravilha Um sol lindo, um dia lindo Vale a pena se conhecer a Ilha Comprida Pessoal, vou desligar A gente vai dar um passeio Daqui a pouco a gente volta Até mais, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau